Jogo que você vê e acompanha, principalmente a galera que tá de olho aí no São José, a galera que busca ali, briga, uma vaga, passou Gui Canhoto, vem Anderson, rolou pra Gui Canhoto, perna esquerda, bateu o Lucas, sobrou pra Anderson, GOOOOOOOL! Gol do São Lourenço Futsal, Anderson Negão, faltando 12 minutos, 20 segundos, pra acabar o primeiro tempo, refeixa mais uma vez, uma jogada combinada, rolou Gui Canhoto, bateu o Lucas, fez a defesa, Anderson Negão, coloca pro fundo da rede, abriu o marcador, 1 pro São Lourenço Futsal, 0 para a equipe do São José, Luciano Bernardes, sai na frente o time da casa! Sai na frente com o gol do estreante Anderson Negão, falava, é o homem pra ser o jogador da bola parada, tá aí o Anderson Negão, brilho, estreando na noite de hoje. Chegou agora pro gol de empate, GOOOOOOOL! Uma raquetada, um petardo, Gabriel Soares coloca pro fundo da rede, empata o jogo aqui na Arena São Lourenço, 1 pro São José, Gabriel Soares, faltando 12 minutos e 5, reveja mais uma vez, o lance chegou de frente pro gol, O goleirão nada pôde fazer comemora, 1 a 1, tudo igual, não deu nem tempo de comemorar a equipe de São Lourenço! Tentou, bateu na rede! GOOOOOOOL! 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 No São José Guilherme! Vindra muito! O jogador reveja mais uma vez a jogada, Wesley colocou, passou por todo mundo! Outra vez o erro de marcação da equipe do São Lourenço! Guilherme desempata o jogo, São Lourenço já recupera! Agora pode ser Gui Canhoto na cara do gol pra fazer! GOOOOOOOL! O de São Lourenço! Gui Canhoto faltando 4 e 17 pra acabar no primeiro tempo, deixa tudo igual aqui na Arena São Lourenço, reveja mais uma vez sozinho! O enquadramento do corpo era pra bater de direita, ele de esquerda, coloca pro fundo da rede, Gui Canhoto empata! Choveu muito, é! Olha de frente pro gol, bateu, perna esquerda! GOOOOOOOL! De São Lourenço, Leozinho! Faltando 1 minuto e 14 segundos pra acabar este primeiro tempo, São Lourenço fica na frente, outra vez no marcador! Reveja a primeira batida, voltou de graça pra ele de frente pro gol, perna esquerda, no ângulo do goleiro Lucas! 3 pra equipe do São Lourenço, Leozinho! E aí, ó! Então, pra concluir, que golaço! Gol! GOOOOOOOL! No São José Vandinho! Uma chapada que rara felicidade, Serjão voa, não acha nada, faz a sua brincadeira! Brincadeira, faltando 19 e 7 para acabar o jogo. É, sem dúvida alguma, o celeiro do futsal aqui na nossa região. Vem mais uma festa, olha o São Lourenço, Fabinho! Gol! No São Lourenço, gol de estreante, gol do menino Fabinho que agradece. Se ajoelha na quadra de emoção aqui da Arena São Lourenço, refeixa mais uma vez, recebeu, só assim, perna esquerda, como manda o figurino rasteirinho no meio das canetas do Lucas. Comemora, agradeça, Fabinho! Vamos acompanhar a LNF TV e também o canal do YouTube do São Lourenço. Olha, só pintou gol de empate! Gol! Vandinho! Faltando 12 minutos, 5 segundos para acabar o jogo aqui em São Lourenço. Refecha mais uma vez, Lucas, de longe, Vandinho. No ar, só para deslocar o goleiro Sertão. Quatro para a equipe de São José. Quatro também para a equipe de São Lourenço. Tudo igual! Tchau! Tchau!